Gente, precisei sair um pouquinho, eu estava conversando com o secretário-executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, por telefone. Ele está no Rio de Janeiro, neste momento, como falamos agora há pouco. Capelli já se reuniu, eu vou precisar de ajuda do Uribe aqui agora, eu vou tomar um óleo de água. Uma aguinha, ela conversou agora com o Ricardo Capelli, então, que é o secretário-executivo do Ministério da Justiça. Amanhã ele tem uma reunião, inclusive, com Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Recuperada, minha amiga? Recuperada, eu precisava tomar uma água, a gente não para de falar desde manhã, gente. Agora, voltando aqui, porque o assunto hoje é sério, é pesado e exige muita cautela. Aliás, voltando, eu tive uma conversa agora por telefone com o secretário-executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli. É o número 2 de Flávio Dino e foi designado por Dino para ir para o Rio de Janeiro tomar conta da investigação. Mas acompanhar, não tomar conta, mas entender por onde os investigadores estão caminhando e buscar a celeridade na elucidação do caso. O que o Capelli me falou? Olha, é preciso seriedade e prudência, Tainá. Quanto menos se falar sobre os rumos da investigação, melhor. O Capelli está, neste momento, reunido com a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A Polícia Federal, que há pedido também do Ministro da Justiça, Flávio Dino, está, neste momento, colaborando com as investigações, dando apoio à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ricardo Capelli tem uma reunião marcada, meio de meia, amanhã, com Cláudio Castro. Eles ainda não se falaram sobre os assassinatos, mas mais cedo, quem conversou diretamente com Castro foi Flávio Dino, assim como também com o presidente da República, com o presidente da Câmara dos Deputados e com Glauber Rocha. Glauber, ele é parceiro, marido da Sâmia Bonfim, companheiro também de Câmara Federal, por isso usei o termo parceiro. Eles dois são atuantes do PSOL, são deputados federais e, portanto, como a Sâmia está muito abalada, está, neste momento, reclusa, junto a familiares em Presidente Prudente, em São Paulo. Quem está tomando as informações das investigações e do que será feito é o marido dela, o deputado Glauber Rocha, assim como a Fernanda Melchiona também, que é deputada pelo PSOL. Então, vamos lá, vamos lá.